Olá galera, olá pessoal, olá amigos, estamos de volta aí pessoal com mais um vídeo meio rápido aí no canal queremos convidar vocês aí para acompanharem a gente estamos aqui com alguns materiais que a gente usa aí durante a fabricação das varetas iônicas são vários tipos de minério, vários tipos de pedras, principalmente aí né, que a gente tem que usar só vou guardar isso aqui antes que vai cair aqui vou perder um monte, mas tudo bem quero dizer a vocês aí que as varetas iônicas estão prontas, tenho aí dois pares, que são esses dois aqui que já estão prontos tenho aí projeto para fazer mais algumas, mais alguns pares né o pessoal aí está pedindo, a gente fica aí feliz, agradeço aí o pessoal que está comprando comigo as varetas iônicas isso aí é muito importante, aqui vai dar para fazer mais quatro pares, dá bastante serviço né pessoal, não é uma coisa assim muito rápida né, é um pouco demorado para fazer para fazer as varetas iônicas é um pouco trabalhoso, a gente precisa também vários minérios aí para colocar, está colocando dentro aí para elas poderem funcionar de preferência melhor que as outras por aí né, a gente já tem aqui alguns achadinhos que essas varetas iônicas que essas varetas iônicas tem nos dados aí esse aqui preciso passar um ácido para ele ficar na cor original né, porque a gente teve que derreter com maçarico e meter fogo para derreter agora então quero dizer para vocês que as varetas iônicas elas são um detector muito barato, pelo que elas tem de utilidade né pessoal, pela utilidade que elas tem, pela pelo quanto elas funcionam bem, pelo quanto elas funcionam bem, olha aí, bem amarelinho tá, só que preciso passar um produto aí né, para ficar o amarelo original que eu precisei passar um maçarico para derreter né, mas eu quero dizer para vocês que realmente as varetas iônicas são um detector incrível tá, elas tem nos levado aí alguns objetos, algumas pequenas pepitas né, mas o importante é que a gente consegue alguma coisa com as varetas iônicas e muitas vezes as pessoas não conseguem, mas se você procurar em lugar onde existe, onde tem o minério, então você vai com certeza achar que as varetas, porque as varetas iônicas elas não te deixam aí perdendo seu tempo sem funcionar né, elas mostram de verdade né pessoal, olha aqui ó, tá vendo ali, dá para ver o brilho que tem ali dentro da outra pedra, junto com a outra pedra, que é incrível, ali dá para ver, aí dá para ver bem ó, são os achadinhos que a gente consegue, e aqui nós temos, as pedras né, temos a água marinha, que é uma pedra que a gente usa aí para fazer a discriminação, também temos aí o topaz, também tem uma pedra para fazer a discriminação aí né, colocado na câmera, a última câmera aí, a última câmera aí das varetas iônicas, para fazer a discriminação né pessoal, uma coisa incrível isso aqui ó, uma pedra muito bonita, que essa é usada para fazer a discriminação, também essa aqui ó, vocês estão vendo, vocês estão vendo que essa aqui não é uma pedra comum né, vocês estão vendo aí, só tem um brilho incrível, essa pedra aqui, uma parte aqui é roxa né, e aqui, essa parte roxa aqui é azulita, agora aqui é indiscriminável, é indiscutível quer dizer, é muito bonito, olha só, coisa incrível, isso aqui, também é usado, eu estou usando essas pedras aqui, para colocar dentro das varetas iônicas, então eu estou usando aqui, nas varetas iônicas, sete tipos de minérios diferentes, certo galera, sete tipos de minérios diferentes, para poder fazer aí, uma vareta iônica que detecta com precisão, que não vai te dar sua quebra cabeça né, porque as varetas iônicas, ela precisa trabalhar, ela precisa funcionar, ela precisa puxar, detectar e conduzir o usuário, né, conduzir o operador, a pessoa que está trabalhando com ela, na direção do objeto, e quando ela chegar em cima desse tal objeto, se a pessoa seguir a direção que ela está mostrando, quando seguem as duas juntos, é porque elas estão mostrando uma direção para você, aí chegando, seguindo essa direção, você vai chegar em cima do objeto, quando chegar em cima do objeto, ela vai cruzar pessoal, e você pode fazer esse teste, dez, vinte, trinta vezes, que ela vai cruzar, ela sempre vai cruzar, no mesmo lugar, às vezes dá diferença aí, de tipo, 10, 15, 20, 50 centímetros para o lado, por exemplo, digamos que ela marcou para vocês aqui ó, certo, na próxima passagem, aqui de costa para o sul, frente para o norte, né, costa para o sul, frente para o norte, ou vice-versa, ela pode dar uma diferença na marcação, pode ser, pegar um pouquinho mais fora, um pouquinho mais para lá, mas sempre ela vai dar dentro aí dos 80 centímetros, você faz uma roda aí de 80 centímetros, quando ela cruzar aqui, por exemplo, aí você faz o círculo, medindo 80 centímetros, né, e aí você anda para um lado e vem para dentro do círculo, de todos os lados, né, faz os quatro lados, né, daqui, dali, daqui, e observe que ela sempre vai cruzar dentro desse círculo, porque ela não vai dar uma diferença muito grande, é poucos centímetros para a direita, é, ou para a esquerda, né, ela vai dar poucos centímetros, não vai dar muitos centímetros, então, é importante que você faça o teste várias vezes, várias vezes, e se você tiver dúvida, pensar que pode ser coisa da sua cabeça, que está fazendo elas encruzar, você, às vezes, tem pessoas que pensam, não, mas é porque eu sei do objeto, ou é porque eu já achei, ou porque eu estou interessado em encontrar, que eu estou, que ela está encruzando aqui, então, você pega uma outra pessoa que não tenha conhecimento das varietas iônicas, e pede para passar mais ou menos na região ali, não manda, não mostra o lugar, né, marca o lugar que você localizou alguma coisa, algum objeto, ou até mesmo se você enterrar um objeto, aí você faz o teste, elas vão mostrar várias vezes, quantas vezes você passar em cima, elas vão mostrar que está ali, e se você tiver dúvidas, pensando que é a sua cabeça, né, que é a sua mente que está fazendo elas encruzar, então, coloca as varietas iônicas na mão de uma pessoa que nunca mexeu com elas, e que nem conhece, de preferência, mesmo que conheça, mas que nunca mexeu com elas, e manda passar por ali, mas não mostra o lugar exato, não mostra o lugar onde tem um objeto, fala para passar, manda passar por ali, por aqui, mas não fala que tem um objeto enterrado ali, entendeu, pessoal? aí você vai ver que ela realmente vai detectar, vai marcar no lugar, e outra coisa, um achadinho qualquer, por exemplo, um achadinho desse tamanho aqui, já paga o par de varietas iônicas, olha aqui, um achadinho desse tamanho, é o suficiente, olha aqui, então, um achado desse aqui, ele serve muito bem, para vocês aí, dizer assim, não, com esse aqui, eu posso pagar as varietas iônicas, né, pagar um par de varietas iônicas, com qualquer um pequeno achado, até uma moeda, gente, muitas vezes uma moeda, se a moeda for uma moeda antiga, bem antiga, histórica, aí você vai pagar muitos par de varietas iônicas, com apenas uma moeda, então eu digo para vocês, as varietas iônicas são campeã em achar metais, né, que no caso o prata, o ouro, o cobre, o bronze, e outros metais ainda que existem, mas o bom mesmo é para pedra, para pedras, as pedras são fácil localizadas, com varietas iônicas, o que outros detectores geralmente não acham, há muitos detectores, mas para detectar pedras preciosas, eu acredito que é só as varetas iônicas, que tem essa capacidade, e a gente vai estar fazendo hoje, mais um par de varetas, e vou estar deixando o número do meu WhatsApp aí na descrição do vídeo, e quero dizer que tem muitas pessoas aí que estão me ligando, eu peço que não me liguem, porque eu recebo somente mensagens, não estou recebendo ligação, não recebo ligação, porque a ligação atrapalha no meu trabalho, pessoal, então no meu trabalho eu posso receber mensagem, você me manda mensagem, eu olho a mensagem e te respondo depois, ou logo em seguida, mas, assim que possível, né, mas se você tiver interesse em adquirir as varetas iônicas, nós temos par de vareta iônica a partir de R$ 550,00, a partir de R$ 550,00, varetas zerinha, novinha, feita recentemente, a última, acabei de fazer a última antes de ontem, e hoje eu pretendo dar início em mais um par, agora, agora eu tenho todos os metais, todas as pedras que eu preciso usar dentro dessas varetas, e vou estar preparando mais um par de vareta iônica aí para a galera, tá pessoal, então, o nosso trabalho é esse, se vocês tiverem interesse aí, vai estar na descrição do vídeo, Ah, e quero ainda lembrar vocês aí, pessoal, que eu estou mandando junto, tá, as pedras para vocês colocarem na câmera para a discriminação, essa vai junto, você vai comprar as varetas iônicas e vai ganhar duas pedras para colocar dentro da câmera, na hora da detecção, para fazer a melhor discriminação, deixa eu ver se nessas varetas aqui, eu não tenho certeza, mas deixa eu dar uma olhadinha, para ver se nessas varetas aqui já tem pedra aqui dentro, pode até ter, né pessoal, eu não tenho certeza, vamos ver se já tem pedra aqui dentro, nessa não tem, tá, não tem, mas é só colocar, né pessoal, eu tenho as pedras aí, vamos ver uma outra, vamos ver nessa, também parece que não foi colocado dentro ainda, as pedras, né, mas tudo bem, se você comprar o par de vareta iônica, vai receber as pedras junto, as pedras aqui, a gente chama de amostra, né, você pode colocar amostra, pode colocar o ouro, pode colocar pedra, você pode colocar, só que a vantagem de colocar essas duas pedras aqui, o mando aqui, a vantagem de colocar elas, é porque você vai ter uma discriminação melhor, melhor, tá, olha aqui, essa aqui também, ó, então são pedras que a gente tem aí para mandar para vocês, é, uma pedra para cada vareta, é duas varedas, vai duas pedras, para vocês fazerem aí a discriminação, então vocês colocam na câmera, essa aqui está meio firme, não vou, ah, vou conseguir tirar assim, então vocês vão ver aí pessoal, vamos ver se tem pedra aqui dentro, não tem ainda, tá, não tem, só borracha, dá para ver aí dentro, tá, todo o material está aqui dentro das câmeras iônicas, que são super blindadas, tá, aqui tem duas, três câmeras aqui, que são super blindadas, agora, nós não temos pedra colocada aqui dentro, mas é simples de colocar, né, se você tiver interesse, o WhatsApp vai estar aí na descrição do vídeo, tá, aí vocês vão entrar em contato através de mensagem, e eu vou estar respondendo vocês, tá pessoal, vocês podem fazer aí o seu pedido da vareta iônica, você pode até encomendar, se você não quiser comprar agora, quiser ir pagando de pouco, né, tem pessoas aí que ele me paga aos poucos, né, tem um, vendi para um senhor aí um detector, para mais que uma pessoa, mas um senhor é importante, importante pessoa para mim, né, eu vendi para ele, ele pagou em três vezes, o detector dele, aí quando ele acabou de pagar, eu enviei para ele o aparelho, ele está satisfeito até aqui, graças a Deus, né, e aí também foi junto a um par de vareta iônica para ele, tá ok pessoal, muito obrigado aí, até o próximo vídeo, forte abraço, obrigado por acompanhar, se tiver interesse em comprar as varetas iônicas, vão estar aí na descrição do vídeo, vai estar aí o telefone, tá ok, obrigado e até depois.